Prepare-se! Está chegando mais uma edição do maior evento do setor de geração distribuída da América Latina. Vitória será palco do 17º Fórum GD Sudeste. Nossos eventos já capacitaram mais de 20 mil profissionais, gerando bilhões em negócios. Fique por dentro de todas as tendências, leis e tecnologias que o mercado oferece. Você não pode perder este evento. Serão cases reais de negócios com os principais players do mercado. Inscreva-se já! Está chegando a sua hora de participar de mais este grande evento. 17º Fórum GD Sudeste, dias 1 e 2 de março, em Vitória, Espírito Santo. Esperamos você! Faça parte desta história! Se inscreva no canal!